São Sebastião, Centro Histórico, caminho para a Rua da Praia. Vista Geral, o Baxiçai está vindo o carro, Museu de Arte Sacra, São Sebastião. Dia 7 de setembro, está tendo desfile ali na avenida, mas nós já saímos dele. São Sebastião, Litoral Norte de São Paulo, 7 de setembro de 2011.